Fala, meus amigos, daquele jeitão! Eu sou o Telefábio e como todo mundo sabe, jogos eletrônicos e brinquedos sempre venderam muito bem aqui no Brasil. Inclusive, a gente já falou aqui no canal sobre grandes empresas de brinquedos do passado que marcaram muito a nossa infância, como a Estrela, a Glaslit, a Gulliver, Troll e muitas outras. Aliás, né, é sempre muito bom relembrar e também conhecer a história de quem nos fez muito feliz, diz aí. Então hoje a gente vai falar de uma outra empresa que foi muito importante nessa história toda e inclusive usou na vanguarda dos brinquedos e jogos eletrônicos. E também ajudou na passagem de bastão dos brinquedos, vamos dizer assim, meio convencionais, né, para os brinquedos que começaram a trazer mais interatividade e proximidade entre a criançada do passado e a tecnologia do mundo moderno. Então, como eu sempre digo que os anos 80 vão até 1995, nada mais justo que a gente dedicar o vídeo de hoje para a Tectoy. Então, se vocês querem conhecer a história dessa empresa que se tornou referência quando o assunto era diversão eletrônica, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Pelos poderes de Greyskulls. E a gente já começa a nossa história voltando até o ano de 1987. E tudo começa com Daniel Daskal, um executivo argentino radicado no Brasil desde os anos 70 e que era vice-presidente da Chave do Brasil há 10 anos. Daskal acabou pedindo demissão do cargo dele para focar em um investimento visionário e também arriscado. E esse era o mercado dos brinquedos eletrônicos de alta tecnologia. Algo que era bem novo no mundo todo e praticamente inédito aqui no Brasil. E embora nessa época a estrela dominasse uma fatia de mais de 50% do mercado de brinquedos e os outros 50% desse mesmo mercado fossem praticamente dominados pela Glaslit S.A. e a Gulliver Brinquedos, o Daniel Daskal foi mais esperto e, em vez de procurar emprego na estrela ou em uma das concorrentes, decidiu abrir a sua própria empresa, onde teria total liberdade criativa. Para isso ele acabou convidando o empresário Leo Cris da Evadim Indústrias Amazônia, uma das maiores representantes da Zona Franca de Manaus daquela época, para formar uma parceria. E surgia assim a Tectoy S.A., uma das empresas que viria a ser uma das mais significativas e importantes na indústria dos brinquedos, principalmente dos jogos eletrônicos e os brinquedos de alta tecnologia no Brasil. E o mais legal de tudo é que essa história de sucesso já começou com um fenômeno duplo para a Tectoy. Já que em 1988, a empresa trazia para o mercado nacional o seu primeiro produto, as pistolas Zillion, numa negociação extensa e difícil com a japonesa cega, mas que acabou abrindo a oportunidade para outra negociação de sucesso, que viria a acontecer tempos depois. Mas continuando na franquia Zillion, quem é aí que não lembra das pistolas Zillion, diz aí? Afinal de contas, a pistola eletrônica e também o kit mais baratinho, né, que incluía um cenário e bonecos para serem atingidos com uma borrachinha, foram lançados pela Tectoy nas lojas brasileiras e tiveram até um anime para ajudar a alavancar as vendas tanto lá no Japão quanto aqui no Brasil. E quem assistiu o vídeo que a gente lançou recentemente aqui no canal falando tudo sobre a franquia Zillion, sabe muito bem que se não fosse a Tectoy, talvez a gente não tivesse conhecido as pistolas e também o anime que foi um grande sucesso. Já que a empresa do CEO Daskal, além de fechar essa parceria com a SEGA, ainda fez a ponte entre os representantes japoneses e norte-americanos, que tinha, né, os direitos de distribuição da animação com a TV Globo, que, como todo mundo sabe, lançou o anime na programação infantil da emissora, sendo um grande sucesso dos anos 80. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo aí, né, depois que esse aqui terminar, vai lá conferir, porque eu vou dizer, é um grande complemento para esse vídeo aqui da Tectoy. E outro produto que chegou ao mercado nacional ainda em 1988 e ajudou a consolidar o sucesso da empresa foi o Pense Bem, um brinquedo educativo em formato de computador que parecia que interagia com a criançada da época através de kits no formato livro e que tinha sido criado no ano anterior pela fabricante Smart Stewart, que era sediada em Hong Kong. E agora, algo realmente diferente. Pense Bem, você já viu algo parecido? Não, é um brinquedo? Muito mais que isso. Os livros têm as perguntas. E Pense Bem, é uma resposta. É um computador? É como se fosse o seu primeiro computador. Ele tem dez jogos. Brinquedo, computador, então o quê? É genial. Adivinha o número do meio. Gostou? Adorei. Então pede um. Pense Bem da Tectoy. Mais que um brinquedo, quase um computador. E o Pense Bem foi um sucesso tão grande, mas tão grande, que naquele ano ele foi eleito o brinquedo do ano aqui no Brasil. E o melhor de tudo é que a gente podia expandir a brincadeira com o Pense Bem com novos kits, né? Já que a Tectoy lançou muitos livrinhos pra gente comprar de maneira independente nas lojas pra poder dar aquele plus no Pense Bem. Inclusive, olha aí, alguns livros do Pense Bem eram licenciados de franquias e personagens famosos, como a Turma da Mônica, a Cachorrada da TV Colosso, o Ouriço Sonic, o mais novo mascote da SEGA naquela época, a galera da Disney em peso, a família dinossauro e olha só, até os lutadores do game Street Fighter. E apesar de hoje em dia o Pense Bem ser totalmente obsoleto e até pré-histórico se comparado com qualquer smartphone que qualquer criança aí com dois anos de idade já tem na mão, lá nos anos 80, eu garanto pra vocês, foi inovador e divertiu muito a criança. O terceiro lançamento foi outro sucesso da Tectoy e ele foi o urso de pelúcia Ted Ruxpin. Esse ursinho, na verdade, era quase um animatrônico em forma de brinquedo, com muitas falas e movimentos programados. Foi originalmente lançado nos Estados Unidos em 1985, para as comemorações de Natal da criançada norte-americana. E aqui no Brasil não foi diferente, a Tectoy pegou pesado com o marketing do lançamento do Ted Ruxpin, assim como já tinha feito com os lançamentos anteriores. E ela também enfatizou bastante o caráter educacional do ursinho, assim como já tinha feito com o Pense Bem. E o cuidado foi tão grande, mas foi tão grande, que o Ted Ruxpin Nacional ganhou uma nova dublagem totalmente em português, feita por ninguém menos que o nosso querido Celton Mello. E a exemplo da animação do Zillion, a Tectoy também deu um jeitinho da Globo exibir o desenho do Ted Ruxpin, com o desenho As Novas Aventuras do Ted Ruxpin, que passou nas manhãs da Globo. Música A Tectoy emplacou vários produtos, vários brinquedos eletrônicos que ficaram no imaginário da criançada e dos adolescentes lá dos anos 80 e do comecinho dos anos 90. E assim também foi com as parcerias com fabricantes norte-americanas e japonesas, que acabaram rendendo muitos produtos icônicos e nostálgicos. Em 1989, com pouco mais de dois anos de existência, a empresa já tinha lançado mais de 45 produtos no mercado nacional e era a segunda maior fabricante de brinquedos do Brasil. Entre muita coisa, a Tectoy lançou carrinhos de controle remoto capazes de rivalizar com Pegasus, Colossus e o Máximus da Estrela. E a empresa também lançou uma das maiores febres de 1989, a estrelinha mágica da Turma da Mônica. Lembram dessa? Olha a minha estrelinha mágica! Essa aí é a estrelinha mágica da Turma da Mônica. Tá vendo? Eu põe ela na minha mão, ela lembra de mim. Ela é minha melhor amiga. A minha estrelinha é da Tectoy. Outro brinquedo eletrônico que causou alvoroço foi o braço robótico Armatron. Confesso, olha, que eu sonhei muito em ter um desses, mas acabei nunca vendo um nem de pé. As agendas eletrônicas da Disney também eram bem populares e toda criança sonhava em ter uma pra ostentar na escola. E o que falar dos minigames então, hein? Trazidos pro Brasil pela Tectoy através de uma parceria com a norte-americana Tiger Games, prometiam diversão portátil com ports de games já famosos no console. É claro, se hoje em dia a gente sabe que a diversão real era quase zero, naquela época aposto que todo mundo sonhava em carregar um minigame do Shinobi ou do Sonic pra cima e pra baixo pra ter aquela moral no meio da turma. Outros jogos eletrônicos que não eram tão assim portáteis, mas ainda assim prometiam muita diversão com simulador de direção, era o Turbo Video Driver e o Driver Junior. Lembram desses aí? Seu pai é do pé do carro, esquece. É muito mais legal guiar o Turbo Driver da Tectoy. Pede o Turbo Driver do seu pai, assim você não gasta mais amizade com gasolina. Ah, e pede também o Driver Junior, pro seu irmão não pegar o seu. É isso aí, meu! Drivers da Tectoy é como guiar de verdade. Falou! Vai dizer, né? Vai dizer que não parecia ser legal demais poder dirigir igual aos nossos pais sem ter perigo de bater o carro. E se não bastasse tudo, a Tectoy ainda deve ter incentivado muita criança lá dos anos 80 e 90 a se tornarem músicos ou cantores profissionais, já que os brinquedos musicais eletrônicos também eram uma marca da empresa, como foi o caso do gravador musical e karaokê Bebop. Outros brinquedos musicais muito legais eram os simuladores Rock & Beat e Hit Guitar. Aí garotada, esses são os brinquedos fáceis de tocar em qualquer lugar. Hit Kiss, Hit Guitar e Rock & Beat da Tectoy. Pois é, enquanto Rock & Beat fazia a gente querer ser um baterista, né? Esse Hit Guitar aí eu tive e me incentivou demais a gostar de guitarra. Agora eu quero saber de vocês. Qual brinquedo da Tectoy vocês tiveram ou qual vocês queriam ter? Deixa aqui nos comentários pra gente conversar a respeito disso. E aí, tá gostando do vídeo? Tá gostando da história da Tectoy? Então faz o seguinte, deixa aquele like, seu pudo, e também compartilha esse vídeo. E voltando um pouquinho na história, lembram lá da negociação da Tectoy com a SEGA, que rendeu as pistolas Illion aqui no Brasil? Pois é, isso rendeu mais coisa ainda. Já que a empresa também fechou com a SEGA pra trazer os consoles da empresa japonesa aqui pro Brasil. E foi assim que em setembro de 1989, chegava ao mercado nacional o lendário Master System, trazendo uma nova era dos videogames pro Brasil, com direito a pistola laser, óculos high-tech e tudo mais. Estamos sendo atacados. Usem as pistolas Light Phaser, os óculos 3D e boa sorte. A Master System da Tectoy é o maior desafio que você já empregou. Master System é um jogo, mas poderia ser verdade. E como eu tinha um top game, né, eu nunca tive um Master System, mas eu tive sorte de ter um amigo da minha rua que tinha um, e olha, eu jogava direto na casa dele, e naquela época jogar com um óculos e com a pistola era quase surreal. E essa parceria entre a SEGA e a Tectoy foi uma das mais importantes da história da empresa. Dessa parceria, além dos consoles da SEGA, como o Master System, que a gente já falou, e o portátil Game Gear, que entregava games coloridos na telinha pequena e comia mais pilha que um avestruz, em 1990, também aportou no país o Mega Drive, um dos videogames mais queridos de todos os tempos, que iniciou em definitivo a era dos 16-bits. Ao longo dos anos, ainda chegariam os consoles Saturno e também o Dreamcast, o videogame que encerrou a era dos consoles da japonesa SEGA. E outro fator inédito, se tratando de consoles, foi o grande número de games que ganharam legendas e localização pra nossa língua. Algo, né, como eu já disse, inédito até então. Isso, olha, foi tudo o esmero da Tectoy pra agradar a criançada brasileira. Outro grande feito em se falando de games foram os títulos originais produzidos pela Tectoy, ports de games que só existiam no Brasil e até mesmo versões modificadas de games para personagens da nossa cultura popular. Mas diz aí, vocês ficaram curiosos pra saber mais a respeito dessa parceria entre a Tectoy e a SEGA, né? Saber mais a respeito dos consoles que a Tectoy lançou aqui no Brasil? Então você já sabe, né? Aqui quem manda são vocês. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando disso. Então, arrebenta aqui nos comentários. E nem só de brinquedos eletrônicos e consoles vivia a Tectoy. Além de investir pesado no mercado nacional nesse tipo de produto, a Tectoy também foi inovadora em outros segmentos que agradou demais a criançada e também os adolescentes daquela época. A começar, por exemplo, pelo Hotline, que era um serviço telefônico de dicas de videogames, em que você podia ligar ali pagando uma pequena fortuna por minuto e pedir dicas e macetes de como passar naquele jogo que te deixou agarrado naquela fase maldita. Outro serviço bacana que a Tectoy tinha era o Master Club, uma espécie de clube de sócios que dava alguns benefícios para quem fizesse parte do clubinho. Mas a cereja do bolo mesmo era o programa Master Dicas, né? Que passava nos intervalos da sessão aventura da Rede Globo e dava várias dicas a respeito dos jogos da SEGA e da Tectoy. Psycho Fox é uma engraçada aventura, onde você irá ajudar uma simpática raposinha a completar o seu objetivo, passando por sete fases com armadilhas e segredos que ninguém imagina. Durante o jogo, alguns inimigos vencidos deixam objetos que irão lhe ajudar muito. Cuidado com os ovinhos, hein? Nem todos são bons. Alguns libertam inimigos ao serem instruídos. Legal, né? Então fique ligado e aproveite para gravar no seu vídeo. Agora eu vou dizer, né? Essa Tectoy aí, olha, os caras eram visionários. Isso aí, pra mim, é praticamente o YouTube pré-histórico. E a empresa seguiu firme e forte até 1994, quando, infelizmente, o nosso querido Daniel Daskal veio a falecer com apenas 42 anos de idade. Em seu lugar, quem assumiu a presidência da empresa foi o CEO Stefan Arnold, um camarada que tinha trabalhado com o Daskal na Sharp do Brasil e estava na Tectoy praticamente, desde o começo, como presidente de conselho. Infelizmente, logo depois do Stefano assumir a presidência da Tectoy, a empresa passou por uma crise financeira terrível. Já que ela foi afetada, né? Pelaquela crise que teve entre 95 e 97, a crise dos tigres asiáticos, que afetou demais as empresas que tinham negócio com a Tectoy. E aqui no Brasil também, a taxa de juros estava matando o mercado. E com dívidas muito altas, processos e um monte de complicações jurídicas, a Tectoy que nós conhecíamos e amávamos praticamente chegava ao seu fim, entrando em concordata e diminuindo demais os investimentos em novas ideias. Mas, felizmente, esse não seria o fim definitivo da empresa, já que ela voltou ao mercado com uma cara nova, novas metas e novos desafios. E até hoje está aí operando no nosso mercado nacional. Mas vamos fazer o seguinte? Essa é a história para um outro vídeo. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo com a história da Tectoy. E se chegaram agora aqui no canal e ainda não conhecem as nossas redes sociais, vai lá conferir. Tem coleção em ação para todos os gostos. Além disso, toda segunda-feira eu estou junto com a galera do Machine Cast, no podcast mais maluco, mas também mais nostálgico da podosfera, nos melhores agregadores de podcast. Estou esperando vocês lá e também aqui no canal. Então, eu vou deixando um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! E esses são os membros Feupul do Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Feupul do Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal. E se inscreva no canal.